Aqui na festa do prêmio Seja Gran Rio, a gente está em 2020, mas é referente aos melhores de 2019, estou aqui ao lado do querido Fábio Assunção, que aliás é premiado também, né Fábio? Espetáculo, Dogville, você já levou uns troféuzinhos, não foi? Sim, 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 pô, eu tive o prazer de ganhar o Bibi Ferreira, né, um prêmio de melhor ator. Não, foi maravilhoso, né, mas agora estou me preparando para uma série e vim na verdade hoje aqui entregar um prêmio de melhor ator. Mas você não sabe ainda. O que é um alívio não estar indicado, porque eu não estou nervoso nem ansioso, estou extremamente tranquilo. Mas você não sabe a quem você vai entregar, né? Não. É surpresa até para você. Surpresa. Não é isso? Com certeza. É uma alegria, a gente está confraternizando em torno do teatro, né, num momento assim tão complicado, né, que parece que os artistas estão sendo menos prestigiados pelos governantes, pelas autoridades de uma forma geral. Queria que você falasse um pouco disso, desse momento, né, um pouco meio que a gente tem que mesmo ser resistente, vamos dizer assim, né? É, eu acho que essa resistência existe, ela está sendo, enfim, sempre exercida. Eu acho assim, falar assim agora rapidamente de um tema tão complexo, é claro que está tendo, enfim, na minha opinião está tendo um desmonte da área cultural, da área humana, mas eu fico tentando também não ver tudo de uma forma negativa, de uma forma pessimista. Eu acho que é uma fase que a gente vai passar e tem muitos colegas que vivem só de teatro e que estão desempregados e para quem vive só de cinema está muito difícil e... Bom você ter falado de cinema porque não é só no teatro, também tem isso, né, Fábio? Não, é geral, né, é geral, os museus, todo o setor cultural está sendo abalado, porque eu acho que não está se dando o valor que a cultura tem no Brasil, neste momento, né? Mas se você pegar o histórico da cultura no Brasil, você vai ver que todos os grandes avanços sociais vieram através da cultura. Com certeza. Então, para mim, não é essa a discussão, não é se a cultura é importante ou não. Isso aí, pelo amor de Deus. É a gente encontrar um caminho de se acertar dentro desse cenário político, que não favorece a cultura, mas que certamente a gente vai encontrar caminhos de... Eu acho que um prêmio que reconhece, enfim, o trabalho de muita gente é um caminho, né, as pessoas estão se reunindo, estão conversando, estão buscando alternativas, então eu acho que, enfim, é um problema complexo. Quando você, sem querer alongar muito, né, mas você falou assim, poxa, eu ainda vejo uma luz no fim do túnel, né? Você falou ainda há pouco, essa luz no fim do túnel, você acha que pode vir através da nossa querida Regina Duarte, que você conhece, que é uma pessoa que, poxa, tem uma influência no meio, é tão prestigiada, né? Olha, eu não sei, eu respeito muito a Regina como atriz, eu já trabalhei com ela, Agora, sinceramente, em relação ao trabalho que ela vai desenvolver, eu não li nada ainda sobre projetos e coisas que ela está colocando em pauta. Eu quase não acreditava que a Regina vai contra os colegas, contra ela mesma, né? Contra o trabalho dela. Não, mas a gente está falando da política cultural brasileira que não envolve só os colegas, envolve as culturas regionais, a cultura do norte, a cultura do centro-oeste, a cultura do nordeste, a cultura do sul. Então, não é ir contra ou a favor de colegas, né? É pensar a cultura brasileira como um todo e eu não vou criticar sem antes saber o que ela pretende. Quais são os planos, né? Nesse cargo de imensa responsabilidade num momento tão complexo da cultura no Brasil. Agora, pra gente encerrar, dá uma palhinha pra mim desse seu momento, né? Você falou que está com projeto. Sim. Sim, eu começo a gravar uma série agora, que chama Fim, que é uma adaptação do livro da Fernanda Torres, que é uma parceria de Globo com Conspiração, direção do Andrusha. E você acha que vai ao ar na TV aberta? A gente começa a gravar em março, né? Eu sei que a série que eu fiz, Onde Está Meu Coração, que inclusive ontem ou hoje foi anunciado que foi escolhido no Festival Internacional de Cinema de Berlim, foi escolhido pra passar na mostra entre as séries de televisão selecionadas. Acho que 20 séries foram escolhidas, então... Essa série, Onde Está Meu Coração, que nós gravamos no ano passado, estreia em maio desse ano, na Globoplay. Tá bacana. Mas já temos essa boa notícia aí que a gente vai estar no Festival de Berlim, no Festival Internacional de Berlim. Uma visibilidade maior ainda, né? Maior ainda. E é uma série que já está pronta e vai ao ar em maio, né? Enquanto isso, eu vou estar gravando o fim. Agora, quando vai ao ar, não... É, não tem previsão. É, a gente é ansioso pra te ver de novo nos palcos. É isso aí. Obrigado, tá, Fábio? Obrigado. Saúde pra você, viu? Obrigado, eu que agradeço.